Bom dia, boa tarde e boa noite, americano. Duas novas motos clássicas já estão no Brasil, meu filho. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui de teaser que foi trazido aí em primeira mão pelo meu amigo Bill Motoka, do canal Bill Motoka, mas ele recebeu a informação do diretor-geral da Xinerai do Brasil, o Thomas Edison. E aí o seguinte, o Bill traz essas informações, a gente traz também aqui para vocês sobre essas duas motocas que supostamente são da SWM, mas estamos falando de Xinerai. Que história é essa? É uma história que não é muito longa, mas precisa de uma explicação. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, essas motos estão lá no showroom com esse vídeo de teaser lá no Nordeste, onde a Xinerai tem uma linha de montagem e é um assunto que a gente vai falar a partir de agora. Mas antes, americano, quero pedir para você dar uma olhadinha na sua inscrição, estamos quase chegando a 100 mil amigos do canal, falta menos de 4 mil amigos, eu não tenho inscrito, nós temos amigos aqui no canal Moto Diário, esse que é o maior canal do Brasil de motociclismo custom, clássico e até mesmo alguma coisa não custom de um tempo para cá. Então ajuda a gente aí, dá uma olhadinha na sua inscrição, confere se você continua inscrito, deixa o sininho ativado, dê um like no vídeo, deixa o comentário, passa esse vídeo nas suas redes sociais, pega o celular da sua mãe, do seu pai, do seu filho, cachorro, papagaio e periquito, inscreve todo mundo, porque vamos chegar nesse 100 mil e depois dos 100 mil a gente tem muito mais relevância no YouTube. Passa nos seus grupos de WhatsApp também esse vídeo para girar, beleza? Bora para o vídeo. Americano pensou em customização, é moto alto custo, não gaste todo o seu salário para customizar a sua moto, guidões, seca-sovaco, pedaleiras, sissibar, tudo do bom e do melhor para você, é o nosso negócio, é o meu, é o nosso negócio, fala direto comigo e faça a melhor customização do Brasil. Vamos lá gente, vou colocar esse vídeo no ar de novo, que é um teaser pequenininho, são alguns segundos, mas que mostram duas motocas, supostamente na versão clássica, são motos clássicas, a gente trouxe uma informação aqui outro dia, inclusive quero mandar um abração para o Bill, que gentilmente me cedeu esse teaser, que ele conseguiu com o pessoal que ele tem uma amizade da Shinerai, e essas motos são da SWM. A SWM, para quem não sabe, é uma marca italiana, mas a Shinerai que é dona dessa marca, não sei se vocês lembram, há um pouco tempo atrás nós falamos daquela moto custom, aquela com motor em V, até colocando na imagem aqui para vocês, que foi apresentada lá no Salão de Milão, na Itália, que seria uma moto da Shinerai, mas na Itália ela recebe a marca da SWM, que seria a primeira moto custom com motor em V da Shinerai, inclusive essa moto já está sendo vendida no site da SWM. Deixa eu compartilhar o site com vocês aqui rapidamente. Só para vocês lembrarem aqui pessoal, esse é o site da SWM italiana, marca que é da Shinerai, e essa é a moto que foi apresentada lá no Salão de Milão, agora no final do ano de 2022, que foi trazida para o mundo inteiro a cobertura dessa moto. Essas motos que aparecem na imagem, não tem nada a ver com essa moto ainda, mas sempre existe a esperança de que essa moto venha para o Brasil também em um futuro próximo. A gente está falando aqui na realidade de duas motos da SWM, que são motos de menor cilindrada. Então vou colocar o vídeo aqui de novo. São motos de menor cilindrada, provavelmente são motos monocilíndricas. E aí o seguinte, na semana passada eu trouxe uma reportagem aqui no canal falando de uma marca inglesa chamada de Mesh. Então está aqui na tela, essa marca chamada de Mesh é uma marca que compra motos prontas da Shinerai e faz um rebrand, ela compra, imprime a marca dela na moto e comercializa as motos na Europa. É possível fazer isso, muitas marcas mundo afora compram motos chinesas e revendem, e colocam no seu portfólio. E aí tem duas motos aqui que chamam bastante atenção, porque se parecem com essas motos trazidas pela SWM, que já estão no Brasil. O que seria? Porque essas motos são Shinerai, tá? Está escrito Mesh aqui, mas elas são totalmente feitas pela Shinerai e já vão prontas para a Europa, tá? Então nós temos duas motocas que, pelo menos pelo que me tange, né? A similaridade, vamos colocar, se parece muito com essa moto aqui, que seria a Mesh 500. 500 significa 500 em inglês, mas a moto é de 400 cilindradas. Então, a Mesh 500 e 400 é uma moto vintage, tá? Uma moto clássica, uma moto que resgata os elementos de motocicleta clássica, né? Mas vem com alguns elementos modernos, como por exemplo, farol full LED. Vamos dar uma olhadinha na especificação técnica daqui a pouco. Porque tem outra moto, e essa sim eu tinha apresentado aqui no canal, que seria a Mesh 600 650. É a Mesh 600 650, 600 significa 600 em inglês. Essa também é uma moto clássica, tradicional, traz alguns elementos modernos, mas traz uma motorização maior de 650 cilindrados. Eu já havia falado dessa moto aqui no canal, e vou dar uma olhadinha na especificação técnica das duas junto com vocês. Então, a 500 é uma moto clássica, né? Com motorização monocilíndrica, motor de 397 centímetros, um cilindro. Tá adaptada já para o Euro 5, né? Então, ela já tá aí adaptada para as novas regras de emissão de poluentes. E, aparentemente, é uma dessas motos que aparece no vídeo aqui. Dá uma olhadinha aí. Isso não tem farol bem parecido, só que elas vêm aqui com a marca SWM ao invés de Mesh, tá? Mas são motos da Shinerai. Então, se parece muito. E a 600, na realidade, rapidamente aqui, a 600, deixa eu ver no Learn More, deixa eu abrir um pouquinho com vocês aqui, ó. A 600 650, né? Também é uma moto monocilíndrica, né? Pelo menos é o que dizem as especificações técnicas dessa motoca aqui. E essa vem com algumas peculiaridades, como, por exemplo, freio ABS nas duas rodas, iluminação full LED, farol igual nas duas, né? Na realidade. Mas, descreve uma moto clássica tradicional. Bom, quer dizer que são exatamente essas motocas? Não, a gente não sabe ainda. Por enquanto, é um teaser, né? Soltado aí pela empresa, pela Shinerai do Brasil, né? Ó, ABS de duas vias, tem iluminação full LED. Deixa eu ver o que mais que elas trazem pra nós. Peso 181 quilos, capacidade do tanque 13 litros, altura do assento 83 centímetros. Meio altinho, hein? Pra quem é baixinho, fica complicado essa motoca aí. Tem que trocar, fazer alteração no banco, né? Olha as imagens da moto aí. Bem interessante. Eu tinha trazido aqui no canal já essa moto na semana passada, mas, certamente, uma moto dessa aqui dentro do Brasil vai começar a dar trabalho no mercado brasileiro. E é isso que a gente quer, cara. A gente não pode ter o mercado dominado por uma marca só, né? E, principalmente, se tiver preço. Então, vamos ficar na expectativa aí, né, Americano? Acho que é uma notícia ótima pro domingo de manhã. Vamos acompanhar durante essa semana. Esse teaser vai virar informação. Vou até colocar o teaser de novo pra encerrar o vídeo aqui. Vai virar informação. E, obviamente, nós tentaremos trazer aqui a informação tão logo ela seja fornecida, né? Tão logo ela apareça nas melhores do ramo. Beleza, Americano? Chegou até aqui, cara? Quer apoiar o canal? Tem uma forma. Você pode participar do nosso grupo de WhatsApp. É exclusivo pra membros do canal. Você pode também receber conteúdo exclusivo e ainda ter desconto em todos os produtos da Motoloja, Moto Diário. Como que você faz isso? Se torna membro. R$ 5,00 por mês. Tá aparecendo o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tá aparecendo na tela. Não apoia-se. Se torna membro e tem todos esses benefícios. Ainda ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa famigerada plataforma do YouTube. Beleza? Bom domingo pra todo mundo. Excelente semana que se inicia. E daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.